Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma novidade, é a planta hibisco comertível. Esta aqui pessoal é o hibisco conhecido como vinagreira, rosele ou caruru azedo. É um tipo de hibisco que você pode estar fazendo receitas e você pode comer as folhas e os botõezinhos aqui. É uma flor comertível, você pode comer tranquilamente. Eu consegui várias galhas de hibisco, vou fazer algumas mudinhas e mostrar para vocês também os benefícios desta planta chamada hibisco vinagreira. Poucas pessoas conhecem, né pessoal? Olha só, não são todas espécies de hibisco que são comertíveis. Então vocês observem bem o tipo da folha, da flor, tá? Porque não são todas que você pode estar fazendo receitas ou chás ou comendo, tá bom pessoal? Vou mostrar agora para vocês a quantidade de hibiscos que eu consegui, pessoal, para fazer receitas e também para plantar. Deixe o seu like, se inscreva se não é inscrito no canal Cássia Ternura e ative o sininho. Assim você vai ficar por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês essa planta hibisco vinagreira e também vou fazer algumas mudinhas de hibisco. Vou estar plantando aqui no cantinho verde e vocês vão poder acompanhar. Cássia Ternura Olha só pessoal, já cheguei em casa, consegui uma sacola enorme, cheia de mudas de hibisco. Olha aqui, eu vou estar fazendo receitas com as folhas do hibisco, tá? E com os botõezinhos também do hibisco. Hoje pessoal, eu quero fazer mudas do hibisco. Esse hibisco aqui, ó, é um hibisco comertível, tá pessoal? Então tá aí, ó, a quantidade de hibisco que eu consegui. Olha a flor do hibisco, que coisa mais linda pessoal. Essa aqui é a flor do hibisco vinagreira. Olha aí. Conhecida também como hibisco rosele. Olha que gracinha. Consegui várias mudinhas, pessoal. Várias mesmo. Olha só. Que gracinha. Vou estar falando também um pouquinho dos benefícios, tá? Para que vocês possam conhecer a flor do hibisco comestível. Olha só. Que interessante, pessoal. Tudo nessa planta aqui, hibisco, é comestível. As flores são comestíveis. Esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Que sai a flor, também é comestível. Dá para fazer receitas. Primeiro essa cápsula fica fechada. Depois ela vai se abrindo. Olha aí, ó. Ela vai se abrindo. E depois surge a flor do hibisco. Tá? Essa flor, ela tem a duração apenas de um dia. Aí ela começa a secar e dentro fica uma cápsula onde podemos encontrar as sementes. Que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Aqui tem uma florzinha que ela já murchou. Tá vendo? Olha aqui, ó. Quando esse botão abre, é porque ele já está no ponto exato de você retirar a semente. Olha aqui. A semente fica aqui, ó. Bem no centro. E quando ele estiver assim, ó, fechado, ainda não está no ponto, tá? Ó. Agora eu vou falar para vocês alguns benefícios do hibisco comertível. Que é esse que eu mostrei para vocês. Hibisco vinagreira. Ele ajuda a perder peso. Para quem está aí, ó, na dieta, pode estar incluindo o hibisco. Ele melhora também no processo da digestão. Ajuda a controlar os níveis de colesterol e reduz a ansiedade. Ele age como um calmante natural. Rico em vitamina A, vitamina B e vitamina C. Ele é rico em cálcio, ferro e proteínas. Então fica aí a dica para vocês. Está incluindo o hibisco em sua alimentação. Ela tem as folhinhas que são comestíveis e a folhinha é bem azedinha. Então está aqui minhas mudinhas que eu consegui desse hibisco. E esses botõezinhos aqui que eu vou retirar as sementes de todos esses botões. Olha a quantidade. Que lindos. Olha aí. Vou estar apontando aqui no jardim da Gabi Ternura. Olha aqui, ó. Olha que lindo. Isso aqui está até com o botão, ó. Vou estar retirando também. E para retirar o botão, pessoal, é muito fácil. Eu vou estar usando aqui esse furador de coco. Aí vou pegar aqui, ó. Está vendo? Nessa pontinha aqui. E vou pressionar esse furador, ó. Vou pressionar o furador aqui, ó. E vou retirar a semente. Fiz uma pequena pressão. E olha aí, ó. Aí sai a semente aqui, ó. Está vendo? Olha que interessante. Muito prático. Aí aqui soltou a semente. Ó. Vou colocar essa semente aqui para secar. Quando ela secar, ela vai abrir. Está vendo? E dentro está cheio de sementinhas. Mas tem que colocar para secar primeiro. Então vou retirar de todos esses botões. Ó. Viu como dá certo com o furador de coco? Dá para fazer várias receitas com essa parte aqui do botão, ó. Está vendo? Olha aí. E a semente sai com facilidade. Ó. Olha aí. Ó. Interessante. Com o furador de coco. Perfeito. Vou plantar aqui, ó. No cantinho do muro. Porque elas gostam muito de cantinho de muro. Essa aqui já está com raiz, ó. Consegui essas mudas. Ó. Já está com raiz. Aí vou plantar aqui minha mudinha. Ó. Minha mudinha de hibisco. Olha aí. Olha aí. A terra está bem adubada, cheia de miroca. Olha aí, pessoal. Plantei minhas mudinhas. Umas estão com a raiz, como eu mostrei para vocês. Outras eu só cortei mesmo os pedacinhos aqui, ó. Dos raminhos e plantei. Ó. Agora é só acompanhar para ver o desenvolvimento. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti